Nossa, até com vergonha Mas eu posso dar uma cagada na sua casa? Mas eu posso dar uma cagada na sua casa aí só pra encher? Olá meu povo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Então já deixa o seu curtir, comenta o que você achou E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal E ativa as notificações pra você receber primeiro Quando eu postar um vídeo Tem muita gente que comenta assim Ah, eu não consigo, o YouTube não tá me notificando Então já ativa pra você ser notificado Quando eu postar um vídeo Pode deixar o seu comentário, pode deixar a ideia também Fica à vontade Então vamos pro vídeo, muito obrigado O meu canal acabou de bater 50 mil Já tá com 52 mil Tô muito feliz pelo retorno que vocês estão me dando Muito obrigado mesmo E vamos pro vídeo que valeu a nós Opa mano, desculpa aí cara Desculpa bater nessa porta aí, foi mal Beleza véi? Ops mano, que rua Ó o perigo aqui né véi Vim visitar um primo meu aí que me fazia um negócio Fui assaltado ali véi É mesmo né Caralho 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 Tava na avenida ali mano, vim correndo no pau da pôdra Desculpa bater na porta aí, eu fiquei desesperado véi O cara levou meu celular, carteira véi Levou até meu... Tava indo fazer um exame Levou até meu bagulho de fazer exame Sabe aqueles capinhos, aqueles copinhos de manja, fezes É mesmo? O cara levou até a bosta véi, embora Falei mano, deixa a bosta pelo menos Levou a merda véi Não, só pra... Quer ir com a polícia, alguma coisa mano? Ah mano, se não for abusar véi Puta véi, você pode me dar uma força mesmo véi Até pra ligar pra polícia, você me ajudar mais se você fizesse isso por mim cara Desculpa, nossa até com vergonha Mas eu posso dar uma cagada na sua casa aí, só pra encher? Dar uma cagada na sua casa, eu coloco isso aqui na... Você é louco? É sério, eu preciso fazer muito esse exame Não pô, tá, pandemia aí... Mas não, meu cú não tem, não é coronavírus que eu tenho não cara Não, mas... Opa Opa Beleza mano? Beleza Caramba véi Boa tarde Boa tarde Nossa Acredito que eu acabei de ser assaltado ali embaixo véi Foi? Pior que tem muito ladrão né, na rua Que foda hein É véi Não, foi ali embaixo Foi ali embaixo, o cara roubou mano O cara roubou celular, roubou carteira Estava indo fazer um exame, o cara roubou até o potinho de fazer a... sabe fezes Levou até a bosta embora bicho Levou até a bosta Vou até a bosta Vou até a bosta Acredita? O cara levou até a merda que eu tava vindo fazer um potinho de fezes Faz a delegacia Faz a delegacia Mas eu faço a correntinha da bosta? Também não? Isso aí você faz... Vem lá... Vem lá... Obrigado cara, valeu pela moral aí Mano pode... Se eu subir aqui ó, a rede sua Aí vou lá na delegacia Certo, vou direto Certo, vou direto Tá na sua frente logo Obrigado viu cara Caralho mano, os cara roubou aqui na quebrada Puta velho, tô tremendo Ficou em suave cara O cara levou o celular mano, o celular novinho, comprei na casa Bahia ontem Caralho mano 10 vezes o bagulho mano Carteira... sabe aqueles potinho de... eu tava indo fazer um exame velho Sabe aqueles potinho de fezes? O cara levou a bosta É isso louco O cara levou a merda embora mano O cara me roubou a merda Eu falei deixa a bosta Ele me deu uma coronhada É foda mano Caralho Você mora pra onde mano? Desculpa aí Mora aqui mano Quer uma água não? Alguma coisa? Puta água eu não queria não Queria que você me tivesse um favor mano Qual favor? Eu pedi dinheiro pra mulher ali mano Pra comprar um potinho novo Aí eu comprei mano Posso cagar na sua casa aí? Pode cara Posso? Caralho O bagulho tá na ponta já mano Sorte que tenho merda pronta já velho O bagulho sabe quando você trava a perna? Pode ir lá É lá embaixo? Dá licença cara Caralho mano Caralho Desculpa aí velho Acabei de ser assaltado ali velho Foi? Caralho Mano que bagulho foda velho Tremendo mano Puta celular eu não ouvi mano É mesmo? Caralho Dois malucos velho Tá tomando poço Pô velho Levaram o celular, carteira Eu tava indo fazendo exame O cara pegou até o exame velho Caralho Não eu não queria que ligasse pela polícia Não queria só dar uma cagada Só pra colocar a merda aqui dentro mesmo Não não tem como não mano Ixi minha coroa tem que ficar É? Você tem cachorro aí? Não 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 ia pedir pra botar a bolsa do cachorro aqui velho Não tenho mano Puta onde eu vou arrumar um banheiro pra cagar pelo que eu tomo um apertadão mano Puta não tenho Sabe quando fica Assim O cu Sabe fica É sério cara Tá foda Mas beleza então vamos nessa aí mano Primeza vou procurar outro lugar aí Tô até sem graça te pedir um bagulho velho na moral mesmo O que? Você mora pra cá aqui sim? Não não Tô esperando um amigo meu aí Mas tô aqui que vir Mas seu amigo mora onde? Mora ali pra baixo aí Ô mano tem como você trocar ideia com ele pra me cagar na casa dele lá? Ih mano você é louco É sério eu preciso encher esse pote Não caralho Eu vi a dele já me deixei nem sair caralho Não mas Cagar na casa dele cara Põe a porta fechada Põe a porta fechada Não não chuveu Não tô pra vocês mano Vocês moram aonde velho? Eu moro aqui Mano seria muito abuso pedir pra usar o banheiro só pra cagar aqui dentro Isso aí pegou pesado Aí pegou pesado né Por que? É que eu preciso fazer o exame mesmo cara De... 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 Vai dar certo não Minha mulher tá aí Mas ela não vai ver eu cagando não moço Fecha a porta Opa mano Beleza? Bem com você Pô desculpa te bater na chuva aí cara Desculpa te chamar velho Desculpa mesmo velho Vou ficar até aqui Tá chovendo Pode vir aqui por favor mano Me ajuda num bagulho aqui cara Eu sei que você... Desculpa mesmo cara de verdade Acabei de ser assaltado ali velho Assaltado? É mano Caralho velho Pô velho Desculpa te chamar mesmo na chuva assim velho Levou alguma coisa Eu tava indo fazer sabe aqueles exames de... de fezes manja? Tava com... 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 com a sacola até tremendo velho Tava com a sacola... aí meu celular... aí ele pegou meu celular e pegou o exame de fezes velho Ele levou o exame de fezes? Levou... é sério velho O cara levou a bosta embora velho O cara roubou a merda mano ó Eu falei deixa a bosta Ele me deu uma coronhada aqui ainda ó Não sei se tá sangrando aqui Caraca mano O cara me deu uma coronhada por causa da merda mano Olha a chuva Preciso... Você mora onde? Mano eu moro na rua de baixo aqui velho O cara anda quebrada me roubou mano Caralho velho Eu queria te pedir um favor velho Porque até botar em casa não sei se não vai dar tempo mano Preciso fazer um exame velho Aí eu pedi um... pedi um dinheiro pra uma mulher ali Ela me... consegui comprar esse potinho aqui Ela precisa fazer o exame mesmo cara Será que não... Ó vergonha de falar esse bagulho velho Então não tinha como cagar na sua casa Só pra colocar bosta aqui E levar pra fazer exame Aí é fogo né mano Não bosta mesmo eu coloco Não dá pra cagar na sua casa? Não dá não né Dá pra fazer esse exame hoje cara Porque é pra trabalho entendeu Mó chuva velho Bota a bosta do cachorro lá pra mim então Você tem cachorro? Eu digo que tem um gato Mas de gato não sei se serve Serve será? É pra fazer... pra trabalho Eu tô bem de saúde É só pra trampo mesmo Coloca lá Tá louco? Não vai falar de gato Eles vão examinar Vai dar que você... Vai dar... vai dar nada O gato não tem doença cara Mas a bosta de gato pra... de gente é diferente né mano Tem isso também? Diferença de merda? Vai dar que você tem inverno É... já pensou Deixa eu cagar lá rapidão então Não mano Você vai negar um banheiro mano? Vai vamos lá Vamos lá rapidão cara Tá na ponta já Tá na borda já Tá ligado? Peraí vem cá Vem cá Você é muito gente boa mano Ali dentro daquele carro tem uma câmera Você tá participando uma pegadinha Foi mal velho Obrigado Tirei o maluco na chuva velho Foi mal mesmo cara Você é muito da hora velho Qual o seu nome? Johnny Seu nome é Johnny ou meu nome é Johnny? É Johnny mesmo Ó maninho Deixa eu explicar Dá uma pegadinha ali ó Fui mal moleque Fui da hora demais mano Tá mano Ó palmeirense também Temo mundial Fala aí Lógico que temos cara 51 É lógico Fala aí Fala aí Carro está sendo dele Ali dentro vocês estão sendo gravados aqui A gente tá fazendo uma pegadinha com vocês É Ah nós somos cantor Somos rapentistas Vocês são rapentistas? É mesmo? Somos rapentistas Você vai passar na televisão hein? Não é meu canal na internet Chamava canal do Neto Tomás Neto Tomás Procura depois vocês se inscreve lá Ativa o sininho Mas que legal vocês fazem repente cara Faz repente Se eu pedir um pra vocês, você faz agora? Faz agora. É... Vou pedir para o Silvio, não sei se está me ouvindo. Está me ouvindo nem isso não. Oh, faz uma pra mim assim, ó. Eu quero que vocês oem um cara, Toninho Tornado, tá? O nome dele é Toninho Tornado, ele é folgado, ele faz pegadinha e é folgado e merece apanhar. Chama os outros de delícia, faz uma pra mim. Pode ser na palma mesmo, pode ser na palma. Vai lá. Toninho é vagabundo capriado, pinico de vomijar, rapariga de azar, corno da ponta virada, vou te dar quatro lapadas pra tu aprender a cantar. E se me arretar, eu te levo pra barra fundo, e o couro da tua bunda é vagarante pirada. Já os dois rodos Toninho é do tamanho do meu pandeiro, dois espinhos de chuazeiro, catucando em seus ouvidos, e um prédio grosso comprido no oito do teu fogareiro. E quem pensa que sabe tudo, termina nada sabendo. Esse cara é muito bom, cara. Quem pensa que está prendendo, termina o que tem rodo. Quem com as caras está pra mudo, não tem um bom resultado. Quem mora num alugado, não tem um viver de perto. Quem pensa que o céu é perto, morre é vivo pra se estirar. Toninho nunca torrou farinha, não pega um cabo de rodo. Quem tem o seu saber todo, termina sem ter nadinha. Toninho nunca criou galinha, mas até os pintos que tem. Se não pode passar bem, engorda até com bolacha. Quem tem bocado de graxa, não bebe, não beija ninguém. Tem homem que usa um brinco, aí fica conformado. Já Toninho usa dez, é cinco de cada lado. Pra fazer inveja dos outros, dizer que é mais viagem. Caralho, muito bom, velho. Prazer em conhecer você. Qual o seu nome? É Matheus. Matheus e Marcos. Marcos, lá do Rio Grande do Brasil. Caralho, são gêmeos parecidos demais, velho. Muito talentoso, parabéns mesmo, cara. Você que... Vai passar o carro em frente do nosso carro agora aqui? Vem pra cá, deixa eu falar com vocês aqui. Ó... Vocês que assistiram aqui, ó. Como que a gente contrata vocês, mano. Muito bom, os moleques é muito bom. Vamos dar moral pra eles. Como é que contrata vocês? Tem site, tem Facebook, Orkut? Tem Facebook. Instagram. Mano, bota o Instagram de vocês aí. Fala aí, fala o Instagram de vocês aí. O meu Instagram é matheusveiradasilvasilvas. Doisilvas? Foi um gajo que escreveu lá. O cara colocou Silva Silva. E você? O meu e-mail é marcosilvas. Arroba 2016. Hotmail.com Beleza, mano. Sai os caras aí que... Pode pesquisar lá, Matheus Silva. Mano, parabéns, prazer em conhecer vocês. Tem um canal no YouTube também, viu? Tem? Como que é? Matheus Vieira da Silva, Silva de novo. Silva de novo. Não é pra gostar de Silva, viu? Tem nós também, Marcos e Matheus embolador. Eu vou cagar lá e já vim.